Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder entrar na sua casa e dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam de acompanhar o Vejam Só e repercutir os assuntos que são tratados aqui. Inclusive, pode ir lá no meu perfil do Instagram também e por lá a gente pode conversar muito mais sobre o programa, sobre os temas, você pode mandar sugestões e a gente vai trocando uma ideia lá. Vai lá que você vai encontrar, além de tudo, muita informação dos nossos bastidores também. E hoje no Vejam Só nós vamos ter a oportunidade de continuar um debate que nós iniciamos ontem, falando sobre a grande tribulação e se a igreja passará ou não por ela. A gente já conversou bastante e hoje nós vamos abordar alguns aspectos que no outro programa ficaram sem a devida explicação. E o Vejam Só continua com os participantes, exatamente. Nós temos a alegria de receber aqui no nosso estúdio o pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboque. Vailate, obrigado pela agenda aí, reservar esse tempo pra gente. E o Vejam Só fica muito feliz. Seja bem-vindo novamente, meu irmão. Obrigado, Zeca, mais uma vez pelo convite e pela gentileza de sempre. Deus abençoe a sua vida, abençoe a Rit, abençoe o Vejam Só. E eu que agradeço, eu que digo aqui muito obrigado pela gentileza, cortesia, a delicadeza do convite de sempre. Espero contribuir minimamente que seja, pelo menos para a reflexão em torno desta segunda parte do nosso debate com o meu querido e hábil interlocutor, já revelando quem é, o pastor Elias Soares. Obrigado. Imagina, a gente que agradece, sempre uma alegria estar, além de pessoas muito capacitadas intelectualmente, abençoadas de fato, entre amigos, um ambiente super cortês, de amizade, a gente conversar, é benço, é muito benço, é benço de fato. Vai lá, para a gente iniciar, eu vou pedir as informações da igreja também e aí depois a gente já entra no debate. Ok, ok. Bom, eu sou pastor da igreja evangélica Jaboque, que fica na Rua Suzana, número 119, no Jardim Independência, Zona Leste de São Paulo, a um minutinho do Hospital da Vila Alpina, que é muito conhecido naquela região. Então, as pessoas que morarem ali nas circunvizinhanças da Moca, de repente, Tatuapé, Jardim Anália Franco, Ipiranga, né, São Caetano do Sul, ABC, Parque São Lucas, são mais do que convidados a estarem conosco. Às quartas-feiras, às 20 horas, onde nós temos estudo bíblico e oração. Aos domingos, às 17 horas, Escola Dominical, nas sequências, às 18 horas, Culto ao Senhor. E no último domingo de cada mês, nós temos ali a nossa ceia que ocorre sempre no contexto matutino, às 10 horas da manhã. Então, todos os queridos irmãos, seus familiares, amigos que quiserem ali nos fazer uma visita, serão muito bem-vindos e será uma alegria, é um prazer ali poder recebê-los. Obrigado pela oportunidade, Zeca. Imagina, gente que agradece, vai lá. Inclusive, os contatos do Vai Lá estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, no arroba programa Vejam Só. Eles vão durante o programa também aparecer, mas se por algum acaso você não anotou, não pegou, você vai lá no nosso perfil oficial e lá estarão disponíveis os contatos, tirar dúvidas sobre o tema, outras informações da igreja também, tá bom? Entra lá e entre em contato com o Vai Lá, tá certo? E o Vejam Só tem a alegria de receber também nessa oportunidade o pastor Elias Soares, ministro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Acabei misturando os dois nomes aqui. Elias, obrigado, viu, de novo por aceitar o nosso convite, estar aqui. É sempre uma alegria recebê-lo. Sou eu que tenho que agradecer pelo privilégio e oportunidade de estar aqui mais uma vez para esta segunda parte do debate, hein? Veja que, meu Deus do céu, é um prazer enorme ainda continuar no mês do debate com o nosso amigo pastor Carlos Augusto Vailate, por quem temos assim um grande carinho, e aqui para debater um tema assim tão disputado no meio teológico, né? E já aproveitando, mandando um abraço para toda a minha família, esposa, Miguel, Davi e todos os nossos amigos do YouTube. Olha aí, PR Elias Soares Oficial. É isso aí. Elias, vou pedir as informações da igreja também para o irmão, por favor. Então, eu sou pastor na Assembleia de Deus, o nosso pastor-presidente da nossa sede nacional, é o pastor Alcides Fávaro, a quem eu quero já mandar o meu abraço, e também para todos os obreiros, os adjuntos, os pastores-presidentes do nosso Ministério do Ipiranga. A nossa sede fica na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, no bairro do Ipiranga. É a igreja mais conhecida como a Catedral da Independência e também a Igreja do Relógio. Quem passa ali tem um relógio rodando ali, está bem próximo do museu, é um marco histórico na cidade de São Paulo. Muito bom. Ó, estou segurando aqui algumas das produções literárias do Elias. A série Perguntas Difícils de Responder, volume 2 e 4, e o Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretações e Curiosidades Bíblicas. Verdade. Você que quiser mais informações sobre esse material aqui, você pode acessar os contatos do Pastor Elias, tá? Eles vão aparecer para você durante a nossa conversa, ou, se você preferir, você vai lá no nosso perfil oficial do Instagram e encontra esses contatos também, tá bom? Rapidíssimo, Elias. Uma palavrinha sobre esse material, bem curtinho. Todas elas, elas estão inseridas dentro de um contexto exegético, porque nós trabalhamos questões difíceis da Bíblia, por isso perguntas difíceis de responder. E o Dicionário, ele é quase que um dicionário enciclopédico, porque ele vai assambar cá vários temas, palavras, expressões, interpretação, e curiosidades etimológicas, culturais, histórica, de usos e costumes. Existe aí uma gama de nomes bíblicos, né? Que tá ligado à área da onomatologia, uma parte da linguística, que são os nomes de pessoas, rios, vales, montes, deus, deuses, origem, etimologia, significado grego, hebraico e caramaico. É uma obra importante para quem dá ensino, para um professor, para um advogado, porque nós trabalhamos a questão do direito romano na Bíblia aí, nessa obra também. O Dicionário tem quase 1.200 páginas, o volume 4, quase 500, e o volume 2, quase 400 páginas. Então, aí, alguns detalhes dessas obras, se você tiver interesse, é só acessar ali os contatos do Pastor Elias para outras informações, tá bom? E estamos escrevendo uma obra sobre escatologia, perguntas escatológicas difíceis de responder. Rapaz, é... Esse ano, tá chegando. E tem pergunta escatológica que é fácil de responder? Olha, são todas difíceis. Acho que ia ser mais intrigante esse livro, né? É, é verdade. Perguntas escatológicas fáceis de responder. Esse ia ser difícil de achar, as perguntas. Bom, meus irmãos, nós vamos dar continuidade, né, ao tema que nós tratamos no programa de ontem, querendo responder essa pergunta se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Antes da gente continuar, deixa eu só dar um recadinho bem rapidinho aqui sobre a nossa parceria com a Garbo, e eu quero agradecer demais ao Militão, ao Hermão André, que são meus parceiros lá na Garbo, e eles que têm me ajudado a manter essa elegância aqui. Então, se você precisa, depende de algum evento importante, ou quer, obviamente, mudar o guarda-roupa, dar um up no visual, procure pela Garbo, eles vão te atender muito bem e vão te dar um auxílio nessa questão, tá bom? Porque nem sempre é fácil se vestir bem. Então, procure lá nas redes sociais da Garbo, os endereços das lojas físicas, vá até uma loja, e chegando na loja, fala que você viu aqui no Vejam Só, tá bom? E eles vão te dar um desconto também. Então, além de ficar elegante, você vai economizar. Vale muito a pena. Procure pela Garbo, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelas peças também, pelo atendimento, por toda a experiência que você vai viver na loja, tá certo? Para a gente iniciar o nosso debate, se eu não estou enganado, na edição passada eu comecei com o Vailati. É verdade, é verdade. Então, nesta oportunidade eu vou começar contigo, Thailis. O irmão já falou e já deu vários adjetivos para o texto lá de 1ª Tessalonicense, mas eu vou pedir para o irmão tecer mais algumas observações e comentários sobre, e aí depois o Vailati vai responder, porque pelo que eu entendi, o texto de 1ª Tessalonicense 4, 16 e 17, é a prova definitiva, é o checkmate. Tem como o Vailati sair desse texto pós-tribulacionista ainda? Com todo o carinho e respeito que eu tenho por ele, com todo o amor, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma arrogância, não tem como. É checkmate. Bíblico, não sou eu não, é a Bíblia que vai dar o checkmate. Esse texto, ele está amarrado com outros textos e principalmente com João 14, versículos 1 a 3, que nós já destacamos a promessa de Jesus de levar a igreja para o céu, para a casa do Pai. E pontuamos muito bem o que é a casa do Pai, onde está a casa do Pai, Jesus está na casa do Pai, as duas testemunhas irão para lá, Elias Enoque com corpos glorificados e a igreja também. Bem, apresentamos também, no debate anterior, a expressão Palin Erchomai, eu voltarei outra vez, ele promete voltar. Se ele está prometendo voltar para levar, ora, se vai ficar aqui, levar para onde? Então, deixa aqui mesmo, nem precisaria. Prometei que vai levar. Levar é como se eu fosse na sua casa e dissesse assim, olha, Zeca, eu volto para te levar para a sua casa. Fala, pastor Elias, você já está na minha casa, vai me levar para onde? Então, fica assim, sem nexo, é assim, anacrônico, é contraditório, seria, né? Se Jesus fosse nos arrebatar até o zai para depois trazer para o mesmo lugar. E enfatizamos também o verbo paralambano, né? Que é tanto tirar, como também tomar, e outros entendem que receber. Quando nós conectamos isso com o primeiro texto no licenças 4, 16 e 17, o que é que Paulo vai dizer ali? O mesmo Senhor descerá do céu com a larida, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, seremos transformados para subirmos, somos levados para o encontro com o Cristo nos ares. E a Bíblia diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ora, se Ele prometeu a casa do Pai, e ali em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, nós somos levados ao encontro dEle nos ares, seria um anacronismo dizer que a casa do Pai é a terra. Eu creio que Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Mas Jesus tinha algo a mais. Casa do Pai é um termo técnico de Jesus ali em 14, 2, para falar do céu. O capítulo 2, versículo 16, casa do Pai, ali é o templo, lugar de oração. Casa do Pai, em Lucas 2, versículo 49, dito por Jesus, também é o mesmo templo, lugar de oração. Mas Jesus estava no seu último dia aqui na terra, e dando um limitivo, uma palavra de consolo, de exortação, prometendo o consolador, o paracletos, aquele que é chamado para estar do lado, como advogado, como consolador. E Ele tinha como objetivo dar uma esperança para esses discípulos de tirá-los. Em momento algum, nós dissemos que nós vamos para o céu e ficar lá eternamente. Nós vamos para lá porque é a promessa dEle. E depois voltaremos, com certeza, depois da grande tribulação, voltaremos com Ele, com Mirias de Anjo, para estar aqui na terra. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos para o céu. Boa! Então, as observações, até para a gente também ficar um pouco mais didático, eu vou ler aqui o texto, para você que está em casa aí, se quiser acompanhar também. 1 Tessalonicenses 4, 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ao retroalho da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse é o texto, né, que agora está o foco do nosso debate. Vai lá, a Tia Palavra está com o irmão aí. E eu quero ver que movimento que você vai fazer para sair desse checkmate que o Elias anunciou aqui. Ok, vamos lá. Eu admito que 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, é um dos textos, e talvez para ser mais preciso, o único texto que vai favorecer, hipoteticamente, uma possível e suposta perspectiva pré-tribulacionista. Mas será que dá para defender essa ideia de forma clara no texto? Eu diria que não. E buscaria aglomentar agora nesse sentido. Eu quero fazer pelo menos, eu não sei se seria muito longo, mas seis observações sobre 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Primeira observação. Vai lá, te vou pedir para você dividir, então. Tá bom, tá bom. Faz três, aí o Elias comenta, e aí depois o irmão faz mais três. Então, se for aqui, eu vou... Tá bom. Então, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13, diz o seguinte. Não quero, porém, irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Ora, por que os tessalonicenses, os crentes tessalonicenses, estavam tristes? Um autor chamado Richard Guthrie, ele, por exemplo, vai responder dizendo o seguinte. Que os tessalonicenses estavam tristes, porque pensavam que os crentes falecidos, por exemplo, não iriam participar da ressurreição. E aí ele diz que Paulo os recalibra até o ponto em que eles podem confortar uns aos outros, quanto ao fato de que nenhum crente perderia a ressurreição. Então, Paulo não está fornecendo conforto que seria realizado em um hipotético arrebatamento pré-tribulacionista ou pré-tribulacional de crentes. Ele está falando sobre pessoas que achavam que, eventualmente, não participariam do contexto do arrebatamento, da ressurreição particularmente falada. Outra observação está em uma segunda observação, 1 Tessalonicenses 4,14. Lá é dito que aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O que isso significa? Isso significa que os crentes mortos que estão agora com Cristo no céu, isso nós concordamos, sem dúvida alguma, mas isso diz respeito a estas pessoas. Mas quando Jesus voltar, ele trará estes crentes mortos com ele do céu. Portanto, a vinda de Cristo com os seus santos, ela não deve ser separada da vinda de Cristo para os seus santos no arrebatamento. Algo que, por exemplo, os nossos irmãos pré-tribulacionistas fazem. Então, a vinda de Cristo será única, indivisível e, portanto, será tanto com como para os santos. Uma outra observação, que eu também faria uma terceira, 1 Tessalonicenses 4,16. Diz que o mesmo Senhor descerá do céu. O pastor Elias falou um pouco sobre isso agora há pouco. Ora, se ele descerá do céu, então é razoável pensar que, após o encontro dos crentes ressuscitados e transformados com o Senhor nos ares, o Senhor continuará a descer até a terra. Não há nada no versículo, nem no seu contexto, que indique ou sugira que o Senhor inverterá abruptamente a sua trajetória, ele dará uma volta ali de 180 graus e tal, para voltar ao céu. Além do mais, só retomando a fala inicial do pastor, do amigo Elias Soares, ele, de novo, na sua fala inicial, ele pressupôs, inferiu que casa de meu pai seja uma referência ao céu. Como eu tive a oportunidade de demonstrar no primeiro debate, no primeiro diálogo que nós tivemos, a expressão casa de meu pai, que aparece duas vezes em João, uma vez em Lucas e cerca de 20 vezes no Antigo Testamento, no texto hebraico de tradição maçorética, em nenhum momento se refere ao céu. Qualquer um pode pesquisar. Eu gostaria que alguém achasse onde casa de meu pai se refere ao céu. Então, o Elias se vale de uma suposição e de uma inferência, de novo, de João 14, versículos 1 a 3, para tentar linkar com o texto de 1 Tessalonicenses 4. Por quê? Tessalonicenses 4 não diz em nenhum momento que a igreja vai para o céu. Aliás, tem outros argumentos que nós vamos ver daqui a pouco, o termo grego ali, apântesim, por exemplo, de 1 Tessalonicenses 4, 17, que ele vai falar sobre, dentro de todas as perspectivas técnicas e terminológicas que nós entendemos do grego bíblico, que todas elas apontam para um retorno para a terra e não para o céu. Mas, de novo, aí eu passo a palavra para o Elias e depois a gente retoma alguns outros pontos. Isso é. Por favor, Elias, vamos lá. Os comentários iniciais aí. Eu achei muito interessante. Está bastante amistoso, está gostoso demais esse diálogo aqui entre amigos, né? E creio que deve ser bem assim mesmo. Mas existem alguns pontos que eu gostaria de ponderar aqui na fala do nosso amigo pastor Carlos Augusto Vailade. Primeiro, Tessalonicenses 4, 14, eu penso que ele deve ser entendido dentro da perspectiva do Estado intermediário, que é o lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Eu creio que entre nós é consenso de que o homem é corpo e alma ou corpo e alma e espírito. Eu, por exemplo, sou tricotomista. Eu não sei se ele é dicotomista, mas isso daí não interfere, né? Nós temos uma visão tricotomista porque acreditamos que o homem possui uma parte ou duas partes imateriais que sobrevivem à morte do corpo, como bem pontuou Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 28, que tem sido objeto de muitos debates entre eu e outros amigos aqui no Vejam Só, né? Então, o que que ocorre? Ele tornará a trazer com ele quem? Essas pessoas que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo voltarão para fazer o quê? Para se unir aos corpos. Porque o Senhor não salva o homem, uma parte do homem. Ele salva o homem todo. E todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Então, ele traz a alma e essa alma e o espírito se unirão ao corpo que automaticamente será ressuscitado e glorificado e aqueles que porventura estiverem vivos, aí é que está. Porque ele vai trazer quem? Toda a igreja? Não. Porque parte da igreja está no céu e parte da igreja está na terra. Por exemplo, Paulo disse, nós os que estivermos ou ficarmos vivos. Esses vivos não estão no céu. Esses vivos estão na terra. Então, quando eu digo que ele vai trazer a igreja com ele, numa só vez, aí a gente acaba conflitando com essa confissão de Paulo. Porque parte da igreja, nós não sabemos comensurar aí quantos milhões ou bilhões que faram parte desta igreja que está aqui com... Como é o jargão, né? A igreja militante e a igreja triunfante. A militante que está na terra. Então, ele vai transformar os vivos que estão na terra, não estão no céu, apenas representados por Cristo, porque nós somos chamados de embaixadores de Cristo. O que é embaixador? Embaixador é o posto mais elevado de um representante fora do seu país. Ora, só isso aí já diz que eu sou do céu. Que eu sou apenas um representante do céu, né? Então, eu gostaria de pontuar isso nesta fala. A segunda é que ele afirma com todas as letras o seguinte. Não há nada que mostre que Cristo vai retornar para o céu. Mas eu vou usar aqui a maieutica socrática. E eu quero devolver a gentileza e até abrir um espaço para ele, bem rapidinho, dentro da minha fala. O senhor consegue mostrar Jesus descendo com a igreja para a terra com base em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17? Estou deixando para o senhor responder. Ok, vamos lá. Dentro do meu espaço. É só sabendo que depois eu vou continuar. É só para o senhor responder. Tá bom. Sim ou não? Se dá para encontrar isso no texto? Sim, dá para falar. Tem um tempo para isso? 1 Tessalonicenses 4, 17? É, que ele vai descer para a terra. Perfeito. Isso. Ok. Então, posso? Pode, vamos lá. Bom, vamos lá. Em 1 Tessalonicenses 4, 17, a expressão encontrar o senhor nos ares, ela traz consigo o substantivo grego apântesis, né? Encontro. Que, de acordo com vários estudiosos, ele é um termo técnico usado para se referir ao encontro de alguns cidadãos com um dignitário no meio da sua jornada para um determinado local. Encontro este, por exemplo, seguido da escolta desse dignitário para esse mesmo local. O que ocorre? A medida em que nós lemos o texto, nós vamos observar algumas questões interessantes que estudiosos do Novo Testamento vão trazer. Por exemplo, e a Howard Marshall, ele vai dizer o seguinte, a palavra grega apântesis, aqui usada em 1 Tessalonicenses 4, 17, provavelmente contém uma alusão à maneira de um dignitário visitante ser encontrado no caminho para uma cidade por um grupo de cidadãos representantes que, então, o escoltariam de volta para a cidade. Pulando alguns trechos, ele vai dizer, o povo do Senhor vai ao seu encontro a fim de escoltá-lo de volta para a terra. E é ali, isto é, na terra onde estaremos para sempre com o Senhor. Porque a descida de Jesus, eu estou seguindo a lógica e a coerência do texto. O texto não diz que ele desce até o céu, ele dá meia volta e ele retorna. Então, a lógica do texto, somada ao termo grego apântesis, leva-nos a entender que ele vai à terra. Só para corroborar esse ponto, nós temos outro estudioso, o F.F. Bruce, que ele vai dizer o seguinte, quando um dignitário fazia uma visita oficial, a parousia, a presença dele, a uma cidade nos tempos helênicos, a ação dos principais cidadãos em sair para encontrá-lo e escoltá-lo de volta na fase final desta jornada era chamada de apântesis, o mesmo termo que aparece em 1 Tessalonicenses 4, 17. E aí, ele conclui dizendo, o Senhor é retratado aqui como escoltado no restante desta jornada à terra por seu povo, porque ele está vindo descendo do céu. Então, a continuidade e a conclusão lógica a qual chegamos é que se ele está descendo, ele continua a descer, ele irá até onde? Até a terra. E não que ele fará meia volta, terá uma mudança abrupta em termos direcionais para o céu. Então, com base nesse contexto, e devolvendo a palavra para o Elias, inclusive com base no termo apântesis, que muitos dicionários léxicos de grego trazem, é que eu entendo que faz mais sentido dizer que ele vem para a terra. Meu Deus, que bombardeio. E aí, Elias? Então, eu gostei muito da exposição do pastor e professor Carlos Augusto Vailati, mas tem alguns pontos que precisam ser questionados nesse termo. A gente chama até, não dizendo que ele é falacioso, a falácia da falsa etimologia. O termo apântesis, ele é um substantivo deverbal, está no acusativo feminino, e ele tem uma raiz que é apantal, encontrar, logo o substantivo é encontro. Só que esse termo, ele deve ser discutido à luz da academia. Por exemplo, nós temos dois lexicógrafos, um chama-se Rostin Bowles, que inclusive o pastor sempre o cita, e o outro chama-se Gerhard Schneider. E os dois, nesta obra, que é o Diccionário de Exerético del Nuevo Testamento, ele faz uma discussão sobre o termo apântesis, que pode aparecer também no modo acusativo, o apântesim, que eu acho que é o que aparece no texto de 1ª, 3ª, 4ª e 17ª, mas pode aparecer também com o seu sinônimo, que é ripântesis, ripântesis. Ele é muito comum no texto do Novo Testamento e também na Septuaginta. O que é que eles levantam acerca desse texto? Esse texto realmente é um termo técnico? Se ele é um termo técnico, existem alguns pré-requisitos para caracterizá-lo como um termo técnico, está certo? Segundo ponto, é questionável entre os acadêmicos. Só para ter uma ideia, existe uma biblioteca em inglês, traduzindo, chama-se Biblioteca Tesouro da Língua Grega, eles dedicam cerca de 91 páginas só para discutir o termo apântesis. E ele, a conclusão é que ele não é um termo técnico como foi apresentado pelo meu amigo pastor Augusto Vailati, não é um termo técnico. Se ele não é um termo técnico, fica a pergunta. Paulo tinha isso em mente quando ele escreveu? Por quê? No termo técnico, olha aqui algumas exigências. O dignitário saía da sua pátria ou da sua terra e viria para uma pátria destinada. Só que era, então, apresentada uma comitiva, os anfitriões e essa comitiva iria recebê-lo. E recebiam com festa, com toque de trombeta, sempre quando você assiste um filme que reflete aos tempos da antiga Grécia, antiga Roma, chega um governador, é tocado, muita buzina, muito som. Isso era da parte dos recepcionistas, daqueles que estavam recebendo. Nós encontramos isso na vinda de Jesus ou é o contrário? Primeiro, que parte dessa igreja está morta fisicamente, está vindo espiritualmente a alma com ele. Então, é ele que toma iniciativa e não as pessoas que estão recepcionando. Segundo ponto, ninguém faz festa para ele, não há sacrifício, muito pelo contrário. É ele que se auto-anuncia, é ele que toma iniciativa, é ele que vem receber, que aí onde, por exemplo, os pós-tribulacionistas gostam de interpretar para Lambano como receber, aí cai numa armadilha, porque quem está recebendo é ele e não as pessoas, toda atitude parte do dignitário. Então, por esse texto apenas, não é possível saber se ele sobe ou se ele desce, porque ele não é um termo técnico. Ele ocorre cerca de quatro vezes no texto do Novo Testamento. E olha que curioso, uma vez que ele é mais ou menos técnico, não um termo técnico completo, acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de número 15, quando Paulo está se destinando a Roma e aí vem alguns irmãos para encontrá-lo e leva ele de volta para Roma. Só que o texto mostra claramente ele sendo conduzido para Roma. Eu pergunto, no texto de 1ª Testamento de Licenses, existe clareza? Nós podemos dizer que Cristo está descendo da Terra? Não podemos com base nesse texto. Fora esses textos, nós temos, por exemplo, na Septuaginta, temos cerca de 39 ocorrências no texto da Septuaginta e existe até uma variante textual que aparece com outro termo, mas querendo significar o mesmo e até mesmo ter o termo hipântesis, que seria um termo paralelo. E nesses textos, pasmem, nós não temos esse termo técnico, que quando temos, por exemplo, o termo apântesis, Abigail, por exemplo, Davi, que era um rei ungido, está indo para a casa de Abigail. Abigail, então, expede uma comitiva de moças e de criados para encontrar-se com Davi. E quando ele se encontra, ela volta para a casa dela e Davi volta para o seu destino. Existem muitas outras ocorrências. Eu tenho aqui cerca de 39 em passagens onde esse termo... Então, dizer, por exemplo, que ele é um termo técnico... Joséfo, por exemplo, nós temos dois textos em Joséfo em que esse termo apântesis não é um termo técnico. Então, como é que nós podemos chegar à conclusão, visto que ainda mesmo com a etimologia, com todo esse argumento acadêmico, com todo esse estudo exegético, não é possível nós chegarmos à conclusão de que ele vai nem para o céu nem para a terra. Nós precisamos abordar um texto onde ele ocorre, que está em Mateus capítulo 25, versículo 26 e o seu sinônimo em Mateus capítulo 25, versículo de número 1. Dá para terminar? Dá, dá. Então, o que ocorre ali? Há um casamento. As dez virgens, elas vão para o encontro do noivo. E é importante trazer para essa discussão que nós temos, pelo menos, duas autoridades em casamento judaico e eu quero até aqui aproveitar o doutor Carlos Augusto Bailati, que é doutor em assuntos judaicos e árabes, né? E se eu estiver errado, por favor, me corrija. Klein Goldgrass, é Soldgrass. Ele é autor de uma obra chamada Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus. Só para se ter uma ideia, essa obra tem mais de mil e cem páginas. Todas? Ela supera só as de Jesus, porque tem parábolas no Antigo e Novo, mas essa é só as de Jesus. Ele dedica mais de mil páginas e ele vai fazer uma discussão do ponto de vista arqueológico, rabínico, judaico, de usos, de costume, de cultura, de história, exegético, acerca desta passagem. E eu quero deixar aqui o que ele diz acerca do casamento. Porque o casamento entre os judeus, ele tinha duas fases. E como é que eu descobri isso? Na obra de maior autoridade dentro do judaísmo, que é o lado da Bíblia, fez surgir, por exemplo, a teologia talmúdica, ou talmúd babilônico, babilí ou Yerushalayim, surgiram a partir desta obra. Eu estou me referindo aqui a Mishnah, que não existe nenhuma outra obra no mundo. Olha, a Mishnah constitui um dos monumentos mais veneráveis da cultura humana. Trata-se da codificação mais antiga da lei oral rabínica, que serviu de base para o talmúd. E junto com a Bíblia, tem sido o livro sobre o que se construi o judaísmo rabínico. A Mishnah é o resultado de um processo muito longo, em que intervêm os tanaítas, ou transmissores e desenvolvedores da lei oral, e se encerra com o rabino Yerudá, o príncipe, por volta do ano 200 da Era Comum, que é assim que eles dizem, porque não reconhecem Cristo como Senhor, a quem se atribui a redação final. Elaborada em um período que, em parte, coincide com o Novo Testamento cristão, a Mishnah coletou muitas tradições que também ecoam nos Evangelhos e outros escritos cristãos. É, portanto, um instrumento necessário para fazer uma exegese séria do Novo Testamento. A Mishnah reúne uma série de tradições antigas, a maioria delas pós-exílicas, que regulam todos os aspectos da vida judaica e que explicam, em grande parte, a sobrevivência do judaísmo, mesmo nas condições mais adversas. Bom, o que diz a Mishnah acerca dos costumes ligados ao casamento nos tempos bíblicos? Ela vai mostrar, assim como o outro que eu acabei não fazendo a citação dele, que é o Klein Soldgrass. Olha o que ele diz. Depois eu concluo com a Mishnah. A idade de casamento para as moças iniciava-se aos 12 anos, quando ela passava por uma celebração chamada Bat Mitzvah, que era a emancipação da idade infantil para a idade adulta, como também o jovem passava pela celebração chamada Bat Mitzvah, que era o filho do mandamento em que ele se emancipava. Muito bem. O noivo, tipicamente, podia se casar por volta dos 18 aos 20 anos. Tipicamente, o noivado ocorria na casa do pai. O que era esse noivado? Ele era chamado de Kidushin. Esse Kidushin representa o noivado, não o nosso noivado, mas o nosso casamento propriamente dito. Porque hoje, se alguém fica noivo e depois diz faz, tudo certo. Entre os judeus, não. Eles assinavam um contrato chamado Ketubah, e a Ketubah tinha pelo menos uma clausa chamada Erosim. E a Erosim tinha implicações para o noivo e para a noiva. Da parte do noivo, ele tinha que pagar o que a gente chama de Mohar, que era o preço da noiva, era o dote. E da moça? Ela tinha que se conservar virgem para quando ele voltasse, a encontrasse virgem. A segunda parte chamava-se Nisuim, que era a concretização deste casamento. E como ocorria o Nisuim? O noivo primeiro praticava o Kidushin, o noivado, e aí ele podia ficar um, dois, três anos ou mais para depois voltar. E é por isso que nós encontramos nos evangelhos, quando Jesus está comissionando alguém para ser o seu discípulo, um deles dando a desculpa. Senhor, eu me casei e não posso ir. Para se ter uma ideia, quando ele estava nessa fase de casamento, que era o Kidushin, ele nem sequer poderia ser convocado para a guerra, porque ele tinha alguém esperando ele para a concretização do casamento. Aí ele vinha pela segunda vez. Quando ele vinha pela segunda vez, ele não ia para a casa da noiva. Então, a primeira vez, tipifica o que Jesus já fez na sua encarnação. Ele veio e ele se casou com a igreja. E o dote, ele pagou na cruz do Calvário. Ele pagou não com ouro e nem com prata, mas com seu próprio sangue. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele diz, eu estou preparando vocês como uma virgem pura para o seu marido, mas eu temo que Satanás possa enganar vocês e vocês se distanciar desta simplicidade, porque o noivo está para voltar, para arrebatar, para buscar a sua noiva. E como é que isso vai acontecer? É o nissoim. Jesus virá e se encontrará. Aí está o apântesis. Esse apântesis não é um termo técnico. E nem mesmo nesta parábola, porque quando ele vem, o que que acontecia? Ele não ia mais para a casa da noiva. A noiva vinha com uma comitiva de moças, como aquelas dez virgens, para o encontro do noivo próximo da sua casa. Ó, onde a igreja vai encontrar com Cristo? Nos ares. E dali daquele encontro, ele levava essa noiva para a casa e celebrava uma festa por sete dias. E onde nós encontramos o respaldo bíblico para tudo isso? No casamento de Isaac com Rebeca. Com Rífica. Isaac com Rífica. Que vão para a casa dos parentes de Abraão, através de Eliezer. Eles chegam lá e encontram Rebeca. E ele já chega com os dotes, pagando o preço da noiva. E Eliezer traz Rebeca. Quando Isaac se encontra com Rebeca, Rebeca tem todo aquele procedimento de reverência e fala, quem é esse moço que está vindo ao nosso encontro? Esse é o meu senhor, Isaac. O que que Isaac faz? Pega Rebeca e leva para a casa de Abraão e não para a casa do pai de Rebeca. Da mesma sorte, o Senhor Jesus Cristo fará com a igreja. E eu finalizo, de onde eu tirei isso? Da Bíblia e também da Mishiná. Rapidinho, Eliezer. Tá bom, agora eu termino mesmo. Olha o que que diz a Mishiná. Eu espero que eu tenha um bom tempo para falar aqui. Olha o que que diz a Mishiná. De acordo com os regulamentos rabínicos, o casamento foi realizado em duas fases. O primeiro foi chamado aqui do Shin, o noivado. E nele foi feita a promessa de casamento. Esses noivados constituíam o início do casamento. Isso aqui é a Mishiná, a maior autoridade. Assim, só poderiam ser dissolvidos com o divórcio ou a morte de uma das partes. Além disso, se a noiva mantinha relações sexuais com outro homem, era considerada adúltera. Mais tarde, passado um certo tempo, a mulher foi levada para a casa, era levada para a casa do marido, que era o Nisuin sendo o casamento consumado. Por isso, eu digo, com base em tudo isso, a igreja é considerada como noiva, Jesus como noivo. E esta parábola também está realizando isso. Nós dizemos que Cristo não virá para a terra, mas ele irá para o céu cumprindo. E não esqueçamos que Jesus era um judeu. E ele está dentro daquele contexto, e aqui nós temos a Mishiná, que reflete toda a verdade desse contexto. Ufa! E aí, vai lá, Ti? E agora? Posso ter aí uns 15 minutos para falar direto? Vai, tem muita coisa. Tranquilo? Pode ter que explicar, porque é essa do casamento. Perfeito, perfeito. Vai lá. Vamos lá. Bom, ok, o pastor Elias citou vários textos no contexto da Mishiná, do Talmud Bavli, Klein's Nudgras, uma obra importante de parábolas. Tem outras tantas que vão contestá-lo nesse ponto. Mas a questão é a seguinte, em Mateus 25, 6, um dos textos que o pastor Elias citou, e o outro, Atos 28, 15, em Mateus 25, 6, nós vemos onde a comitiva nupcial é convocada para sair e encontrar o noivo. Eis a Pantecinaltu, ao encontro dele, de modo a escoltá-lo, por exemplo, com uma procissão de tochas para a sala do banquete. E Atos 28, 15, como o pastor Elias admitiu na fala dele, onde os cristãos de Roma caminham para o sul, ao longo ali da Via Ápia, para encontrar Paulo e a sua comitiva, eis a Pantecim Remim, ou seja, ao nosso encontro, e escoltá-los ali no restante de sua jornada a Roma. Então, esse mesmo tipo de construção, com base no contexto bíblico, e não em fontes extra-bíblicas, claro que elas também são importantes, num contexto posterior, sem dúvida alguma, mas dentro das informações bíblicas e escriturísticas, ver Jesus vindo do céu, num contexto descendente, e a terra é a imagem gráfica mais clara, mais óbvia e mais natural do texto, à luz dos textos paralelos de Mateus 25, 6 e Atos 28, 15, que ajudam a corroborar bem essa perspectiva de 1ª Tessalonicenses. Bom, mas já que nós estamos falando sobre 1ª Tessalonicenses, quer dizer, o texto de Tessalonicenses, é importante sermos claros, também para o nosso querido telespectador, que Paulo não termina aqui nesse texto. Ele vai dar continuidade a esse assunto que envolverá a volta de Cristo, a vinda de Cristo, a sua parucia, no texto de 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 8, que é, me permita dizer, um dos textos, ou o texto-chave que me transformou de pré-tribulacionista, antigamente para a pós-tribulacionista. A Bíblia, de uma forma geral, ela acabou, né, indo nisso, mas um texto que efetivamente me convenceu foi 2ª Tessalonicenses. E me permita, por favor, viu, Zeca, discorrer aqui sobre ele. Eu não vou ler aqui todo o texto, porque senão nós vamos pegar muito tempo, mas eu quero gastar um bom tempo nele. Eu gostaria de fazer algumas considerações, lembrando que 1ª Tessalonicenses 4, apesar das observações do pastor Elias, não é assim irrefutável, como ele costuma dizer, dá para você ter outras percepções muito mais coerentes, inclusive com o contexto da epístola aos Tessalonicenses, que não acaba na 1ª, envolve a 2ª. Pois bem, então, algumas considerações, elas podem e devem ser feitas quanto à 2ª Tessalonicenses. Primeira consideração, 2ª Tessalonicenses 2.1 diz, Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Existe uma regra gramatical na língua grega, que é conhecida como regra de Granville Sharp, que apoia fortemente a posição pós-tribulacionista em 2ª Tessalonicenses 2.1, por exemplo. Então, a regra de Granville Sharp, Zeca e demais telespectadores, e me perdoem pelo tecnicismo, mas acho que é importante quando a gente lida com a língua grega e assim por diante, a regra de Granville Sharp diz basicamente o seguinte, quando você tem dois substantivos que são conectados pela conjunção grega kai, que equivale ao nosso e, em termos gerais, em português, e apenas o primeiro substantivo tem um artigo definido, o, ou a, os, as, enquanto que o segundo substantivo não o possui, então, neste caso, ambos os substantivos estão se referindo à mesma coisa, ao mesmo evento, e não a dois eventos separados como normalmente, tipicamente, os irmãos pré-tribulacionistas vêm. Então, e essa regra se aplica claramente à 2ª Tessalonicenses 2, versículo 1. 2ª Tessalonicenses 2, versículo 1, diz literalmente o seguinte, ora, rogamos-vos a vocês, irmãos, sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão grega, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tesparusias, tuquiriu, remone, essucristu, e, kai, tem a conjunção, nosso encontro com ele, remone, psinagogues, epauton. Então, esta última frase, depois do E, não traz nenhum artigo. Então, veja só a conclusão de Ellen Barber sobre esse assunto. Portanto, a regra de Granville Sharp se aplica à 2ª Tessalonicenses 2, 1, porque o artigo definido está antes da pessoa do Senhor Jesus Cristo e não antes da frase nosso encontro com ele. A frase nosso encontro com ele é o mesmo evento que a vinda do Senhor. Eles não são eventos separados. Logo, a ideia de que Jesus virá em duas fases, em duas partes e duas vindas, não tem o mínimo respaldo, por exemplo, no contexto grego. Uma segunda consideração importante. 2ª Tessalonicenses 2, 3 declara que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, sem que antes, isso me fez me tornar pós-tribulacionista, entre outros textos. Já vou chegar nos versículos 6 e 7 também daquilo que detém, já vou chegar lá. Então, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes, antes da vinda de Cristo, o que deve vir? Vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição. É Paulo que está dizendo isso. O BDAG, que é o dicionário grego de Bauer, Dunker, Arndt e Dhingrich, que ele é catedrático, um dos mais importantes, ele define o termo grego apostasia como o desafio ao sistema ou autoridade estabelecida, rebelião, abandono, quebra de fé. Existem cinco razões pelas quais o termo grego apostasia, que muitos pré-tribulacionistas, não sei se é o caso do pastor Elias, gostam de traduzir como partida, uma forma muito forçada no texto, não estou dizendo que é o caso dele, não sei. Mas há cinco razões, pelo menos, pelas quais o termo grego apostasia, equivocadamente traduzido como partida por muitos pré-tribulacionistas, não deve significar partida aqui, como os pré-tribulacionistas sugerem. Então, primeiro, no grego clássico, o grego que vai de 900 a 330 a.C., mais ou menos, na época de Homero, até chegando à época de Alexandre o Grande, o termo apostasia era usado para se referir a uma rebelião político-militar. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento Hebraico, o vocábulo apostasia foi usado para se referir à rebelião contra Deus, Josué 22, 22, Jeremias 2, 19. Em 2 Macabeus 2, 15, um texto apócrifo, nós cristãos não consideramos canônico, a palavra apostasia se refere à apostasia ao paganismo. A medida em que nós avançamos, em Atos 21, 21, que é a única outra passagem bíblica do Novo Testamento que traz o substantivo grego apostasia, o termo apostasia se refere ao abandono ou apostasia de Moisés. Em quinto lugar, se Paulo quisesse dizer partida em 2 Tessalonicenses 2, 3, algo que nem mesmo uma Bíblia de perspectiva dispensacionalista e pré-atribulacionista, como a Bíblia de referência Escofilde faz, se Paulo quisesse traduzir aqui nesse texto apostasia por partida, ele teria usado, por exemplo, o substantivo grego análisis, partida, tal como ele o empregou em 2 Timóteo 4, 6, quando ele escreveu o tempo da minha partida, análisis está próximo. Então, sendo assim, o termo grego apostasia, ele não pode se referir aqui à partida da igreja da terra por ocasião do arrebatamento, mas ele se refere, por exemplo, a um afastamento doutrinário, teológico e moral da verdade desencadeado pelo anticristo, o que quer dizer que a igreja estará na terra. Mas, continuando, uma terceira consideração muito importante, ela é extremamente importante para o nosso debate, tá? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele afirma, E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado, normalmente a gente entende que seja manifestado o anticristo e assim por diante, porque já o mistério da iniquidade e da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse texto, que possui mais de 30 interpretações distintas sobre a identidade daquele que detém a manifestação do anticristo, aqui em 2 Tessalonicenses 2, ele normalmente é interpretado e depois, quando ele tiver a oportunidade dele, poderá me corrigir se esse é o caso dele, se não é, me parece que é mais ou menos próximo do que eu falarei. Então, normalmente um pré-tribulacionista entende que aquilo ou aquele que o detém é uma referência à igreja e ao Espírito Santo, Espírito Santo e igreja, se eu estiver depois errado, pode me corrigir, tá? Só que aqui nós temos um problema sério, e isso, por exemplo, mais uma vez, é um dos elementos que me fez abandonar o pré-tribulacionismo. E isso, a meu ver, é irrefutável, usando as palavras do querido Elias, né? Então, geralmente os pré-tribulacionistas argumentam que as expressões o que detém e aquele que detém, de 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7, se referem à igreja e ou ao Espírito Santo. Eu creio que o Elias estará mais ou menos alinhado com isso. Mas é impossível que essas expressões se refiram à igreja, é impossível. Explico, é uma questão de gramática, não é? Tanto o particípio neutro, grego, Tocateron, o que detém, de 2 Tessalonicenses 2, 6, quanto o particípio masculino, Tocateron, aquele que detém, de 2 Tessalonicenses 2, 7, no contexto amplo, não podem se referir à igreja. Por quê? Porque o substantivo grego, eclesia, igreja em português, ele é feminino. E, portanto, ele não concorda com o particípio neutro, Tocateron, o que detém, nesse contexto, de 2 Tessalonicenses 2, 6, e também não concorda com o particípio masculino, Tocateron, aquele que detém, de 2 Tessalonicenses 2, 7. Um é neutro e o outro é masculino. Colocar a igreja aqui é aquela forçação de barra sem tamanho. Além disso, vamos lá... O Valate, só para concluir, senão o bloco vai acabar. Vai ficar grande. Só para concluir, por favor, porque daí eu consigo deixar mais duas participações ainda nesse bloco. Uma para cada um, vamos lá. Tá bom, eu vou rapidamente aqui tentar, depois você me corta. Bom, além disso, é difícil sustentar que o agente restringente do anticristo seja o Espírito Santo, por pelo menos duas razões. Primeira, o Espírito nunca, o Espírito Santo nunca é visto lutando ou restringindo forças demoníacas nas Escrituras. Esse trabalho, por exemplo, é feito por anjos. Como, além disso, o helenista Daniel B. Wallace, na sua gramática de grego, observou, é difícil achar qualquer texto em que pneuma, que se refere ao Espírito, ao Espírito Santo, gramaticalmente se refere ao gênero masculino, que é normalmente o argumento típico de pré-tribulacionistas. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 a 7, pneuma não é mencionado em nenhum lugar. E aí, ele vai trabalhar outros elementos ali presentes. Então, em nome da coerência interna de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 a 7, a força restringente de 2 Tessalonicenses 2, 6 tem que possuir alguma relação com a pessoa restringente de 2 Tessalonicenses 2, 7. E aí, existem algumas hipóteses, é possível, muito melhores do que esta, mas eu não sei se eu vou poder agora continuar ou é melhor, acho que o intervalo... Nós vamos fazer o seguinte, na verdade, esse bloco ainda tem 10 minutos. Tá, ok. Então, eu vou dividir 5 e 5. Aí, como começou com o Elias, a gente termina o bloco com você, tá, vai lá, tio? Ok, pois é. Então, vamos lá, Elias, 5 minutinhos aí para você... O cara, Elias, estou ali umas 3 páginas. Meu Deus. 5 minutos só para você resumir tudo, vai, Elias. Meu Deus do céu, não será fácil, não. Veja bem, o professor Carlos Augusto Vailati, quando eu citei as fontes rabínicas, como o Mishnah, citei o Talmud Bavli, citei Klein's Nondgrass, citei a Septuaginta, ele fez uma crítica, mas depois citou o segundo Macabeus. Gente, que incoerência, né? Junto com o Mateus e Atos. Não, mas citou, mas eu fiz a mesma coisa. Só que eu estou errado, ele está certo. Tudo bem, valeu. Segundo ponto, é que ele pegou o texto, segundo a sessão na licença, capítulo 2, versículo 1, e deu duas traduções, como se fossem duas palavras do mesmo texto, que é Epsinagogê, que vem de Epsinagó, que são dois verbos, né, que vão aparecer primeiro em Mateus capítulo 24, versículo 31, e vai aparecer também em Mateus capítulo 23, versículos de número 37 a 39, como verbos e aí como um substantivo. Só que ele colocou o encontro, não disse que ele fez isso, mas dando a ideia de que essa palavra encontro é a mesma que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. O 4, 17, não, dando a entender, eu não disse, eu fui bem, eu não disse, falei, dando a entender que é o mesmo termo, lá é Apântesis, aqui é Epsinagóguê, que há probabilidade de dois significados, ou três, o ajuntamento, reunião ou encontro. Então, acho que precisa ser uma exegésia honesta nesse caso, né, mostrando que ali é um termo e não dois termos e que não tem relação também com Apântesis. Apântesis. Voltando ainda para o termo Apântesis, você percebeu que ele ficou preso a duas citações, eu citei 39 do AT, primeiro mostrando que o objeto da nossa discussão é 1 Tessalonicenses, 4, 17, e ali não tem realmente nem como dizer que ele foi para cima ou para baixo, nós temos, porque eu aprendi que a regra da hermenêutica exegese, ela é feita a partir, pelo menos, de três perspectivas. A perspectiva gramatical, a perspectiva histórica e a teológica. Quando a gramatical não traz luz para o texto, eu tenho que recorrer, obrigatoriamente, à questão gramatical, à questão histórica e cultural. E foi justamente isso que eu fiz, citando a questão das virgens e trazendo para a discussão uma obra que reflete aquele momento, que é a Mishnah e referendada por Klein Snowgrass. Lá também, meu caro amigo, no capítulo 25, 6, ele não diz claramente para onde a noiva foi, se para a casa do noivo ou se voltou para sua casa. Não está isso claro no texto? Não tem exegeticamente, linguisticamente, melhor, gramaticalmente, como o senhor definir se ela voltou para sua casa ou acompanhou o noivo. Nós temos que apelar para a questão cultural. E, do ponto de vista cultural, eu percebi que o senhor não apresentou nenhum argumento que pudesse contrapor um documento histórico, monumental, que é a Mishnah e a outra obra de Klein Snowgrass. Portanto, continua prevalecendo esse argumento. Agora, não vai dar tempo para eu contrapor essa questão. Eu gostaria até que ele continuasse falando sobre o segundo, as teçando licenças, que se o senhor foi para o pró-tribulacionismo por causa desse texto, hoje o senhor voltará para o pré. Hoje o senhor voltará para o pré. Hoje o senhor voltará para o pré. Até eu fiquei curioso, mas agora... Eu não vou atropelar, né? É. Cinco minutos, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, nós mencionamos, então, possivelmente, voltando à 2ª Tessalonicenses, mas, de novo, só voltando também ao apânteses, que ele mencionou bem brevemente. De novo, o contexto imediato de 1ª Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, diz que Jesus está descendo do céu. Se ele desce, justamente, a suposição, com base no seu contexto, é que ele volta aonde? A terra, e não que ele volta para o céu. E é interessante que o irmão começou falando que o texto é irrefragável, irrefutável, que volta ao céu, e você acabou de admitir que não dá para saber se é o céu ou a terra. Pelo menos já mostrou outra perspectiva. Muito bom isso. É um fator cultural, eu acabei de apresentar. Possivelmente, voltando à 2ª Tessalonicenses, possivelmente o participio masculino, o rocaterron, o que detém, seja uma referência, possivelmente, é uma hipótese, ao próprio Miguel, sendo que Mijael é um substantivo masculino em grego. Enquanto que o participio neutro, o tocaterron, o que detém, seja uma referência ao exército angelical que acompanhará Miguel nessa empreitada, visto que a palavra exército em grego, o extrato é uma também, ela pertence ao gênero neutro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o diabo é lançado no abismo, isso é feito por um anjo, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Quase toda vez que o arcanjo Miguel é mencionado nas Escrituras, ele está lutando contra o diabo e os seus demônios. Judas 9, Apocalipse 12, 7. E, além disso, Daniel, no Antigo Testamento, diz que o tempo da angústia começa logo após Miguel se levantar, Daniel 12, 1. Então, há grandes possibilidades. De novo, é uma hipótese, evidentemente. Agora, outra hipótese que talvez seja melhor, eu diria bem melhor do que a hipótese pré-tribuacionista, onde eclesia, na forma neutra, não se encaixa nem com... Ali, no contexto feminino, não se encaixa nem com neutro e nem com masculino. Então, outra hipótese. O particípio masculino, rocaterron, o que detém, nesse caso aqui, ele é uma referência a Deus, porque o substantivo, theos, Deus, ele é masculino em grego. Enquanto que o particípio neutro, tocaterron, o que detém, se refere ao poder grego, kratos, de Deus, sendo que kratos é um substantivo neutro em grego. Então, acho essas interpretações infinitamente melhores do que dizer que, aqui, primeiro, forçar a barra e dizer que o termo grego apostasia é partida. Já que eu citei vários contextos, inclusive o amparo neotestamentário, sobretudo o Novo Testamento, onde isso não pode ser visto. Nenhuma tradução bíblica, incluindo a Bíblia de referência de Scofield e outras dispensacionalistas e pré-tribuacionistas, aliás, tem a coragem de traduzir apostasia ali no contexto por partida. Eles deixam do jeito como está, porque sabem que estão metendo a mão num embrólio. Está batendo num espantalho, eu não disse isso e não creio nisso. Mas não disse o que você disse, eu estou dizendo, em geral, aos pré-tribuacionistas. É que o debate é entre nós dois. Essa é que é a questão. Eu estou debatendo com o senhor. Acho que o senhor tem que, com todo respeito, argumentar em cima do que eu disse. O senhor apresentou alguns espantalhos no debate anterior, algo que eu não disse, e agora, de novo, está batendo, batendo. Isso aí é um estrauma, é um espantalho. Eu não acredito nisso. Mas eu estou falando dos pré-tribuacionistas. Você não é pré-tribuacionista? Eu sou pré, eu sou pré, e não creio nisso. Perfeito, mas eu estou dizendo em termos gerais. Agora nós vamos ter a oportunidade de dialogar. Nós dois é que estamos aqui discutindo. Se não o pessoal vai... Alguém lá fora, nossa, como ele destruiu o argumento do pastor Elias. Mas eu não disse isso. Mas assim como podem pensar, ao contrário, por você ter citado outros textos ali. Não, não. Mas eu não disse o que você disse. Estão dizendo, pré-tribuacionistas gostam de dizer. Não, alguns, não todos. Não, mas muitos, isso aqui é uma visão bem corrente no pré-tribuacionismo. Então já não são todos, alguns. Sim, mas eu não disse que são todos. Melhorou, melhorou. Perfeito. Tá bom. Ficou melhor agora? Ficou agora, é claro. Tá bom, é bom. Assim como eu não falo por todos os pós-tribuacionistas. É muito espantável, pelo amor de Deus. Não tenho procuração para falar por todos os pós-tribuacionistas, nem Elias por todos os pré. Isso é uma coisa óbvia. Sim, sim. É só uma pessoa ingênua em entender o contrário. Não, para mim. Então eu não afirmei isso de jeito nenhum. Ainda que muitos pós-tribuacionistas usem o vai-late assim como escudo. Referência. E usem os pré-údios e o Elias também, né? Sim, mas há divergências, há muitas divergências. Não, sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos ter que fazer a parte 3 do debate. Precisa? Com certeza. Porque olha, eu sempre falo que o tempo passa rápido, mas hoje... É só marcar. Mas hoje a minha dúvida, eu acho que a Angélica marcou o tempo errado hoje. Porque passou muito rápido. Mas o quê? Mas já está caminhando de novo no final? Já vamos chamar o intervalo e depois já vamos concluir o programa já. Hoje passou muito rápido. É, mas faz parte. A escatologia é um assunto infindável. É, é. Eu acho que a Angélica marcou errado. Só um detalhe. Na primeira parte, ele terminou falando bastante sobre João e outro. Nessa segunda, nós combinamos. Eu terminei falando sobre Tessão César. Então ficou bem, é que você deu. Ó, você que nos assistiu hoje, depois você vai lá no nosso perfil do Instagram, manda o seu nome completo, seu RG, seu CPF, que nós vamos mandar um certificado da aula que você teve hoje. Poxa vida, eu consigo ir para ir para o selecionismo. Gente, o que é isso? Se você não aprendeu, se você não gostou, se você não saiu com o seu caderno todo rabiscado, você volta no YouTube e assiste de novo. Porque olha, cara, quanto conhecimento. Vou precisar encerrar esse bloco. No bloco seguinte, eu vou dar mais quatro minutos para cada um, só para a gente concluir e encerrar. E depois a gente marca a parte três, né? Porque o texto de segunda, terça e alunicência, o Elias nem comentou ainda. Nem comentei. O texto de Mateus 24, nós nem chegamos perto. Infelizmente. O de Apocalipse 3, então? Pois é, Apocalipse 3, 10, Apocalipse 7, 14. Cada tema desse é um debate. Exato. É, exatamente, perfeito. Tem muita coisa. Eu confiado que um debate só para vocês, a cada tema desse vai ter que ser uns dois ou três. Só o tema de apânteses que ele citou, isso mereceria um debate à parte, mas não dá. Noventa e uma páginas, só sobre o tema. Se você for trabalhar tudo, não dá. A gente deixa tudo de fora, é verdade. Nós vamos tentando aí no decorrer do ano, acertando essas agendas aqui, ó. São agendas lotadas, reservando um espacinho e vem um dia a gente fala, vem outro dia a gente... Nós vamos tentando. Vamos lá, devagarzinho. Ó, telefone da Agrade, código 11-315-0819, Agrade, parceira aqui do Vejam Só, Academia Teológica da Graça de Deus. Gosta do estudo das Sagradas Escrituras, quer aprender mais sobre teologia, se capacitar, né? O trabalho no reino de Deus, procure pela Agrade, tá bom? Anota o telefone, amanhã você liga e tire todas as suas dúvidas. site da HIT, redes sociais da HIT, você que gosta de navegar pela internet, vai encontrar nesses endereços muita informação da emissora e da nossa programação. Então, vai lá, tá bom? E lá você encontra tudo. Quer saber o horário do programa, quem apresenta, os temas, tá tudo lá. Vou só reforçar o nosso canal lá no YouTube, que é onde você vai encontrar todo o nosso material à sua disposição. Perdeu um Vejam Só, tá lá, quer rever o conteúdo, quer compartilhar, tudo lá pra você. Se inscreva no canal, já estamos quase chegando a 210 mil inscritos, se eu não estou enganado, no nosso canal lá do YouTube. Vai lá, faça parte dessa comunidade também, tá bom? Intervalo rápido. O Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só, depois desse intervalo, que foi intervalo só pra você que nos assiste, porque o debate aqui continuou. Falando de cá, falando aqui e tal, o assunto não para, não para. Hoje falando um pouquinho e tentando aprofundar o nosso conhecimento sobre se a questão, se a igreja passará ou não pela grande tribulação. A gente meio que conversou aqui, outras partes virão, tá bom? Nós vamos tentar organizar isso. Você vendo Carlos Augusto Vailatti, Elia Soares, ambos trazendo muito, 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 muito conhecimento pra você que nos assiste. Irmãos, quatro minutinhos pra cada. Como nesse programa, eu comecei com o Elias no primeiro bloco, então vai lá, vou começar contigo agora e vou encerrar com o Elias. São as considerações finais. Considerações finais. Elias, não vai provocar na última fala. Eu não tenho que dar tempo com o Vailatti. Olha lá, Elias. A provocação respeitosa acadêmica no mundo das ideias é legítima. Não, tá bom, mas se ele provocar nas ideias, você não vai poder responder, tá? Eu sei que você vai ficar se coçando, vai lá. Por isso que eu já vou falar o que tenho que falar, João Henrique. Ah, ok. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Por favor. Antes de tudo, Zeca, muito obrigado de novo pelo convite. Obrigado, Elias, pela interlocução amistosa, cortês, educada, fraterna, bíblica, teológica. Muito obrigado. E obrigado a todos os queridos telespectadores do Vejam Só. Vida Longa, o Vejam Só e a Rit, para que tais debates sejam mais fomentados, para que todos nós cristãos, o corpo de Cristo, a igreja, cresça com isso. Bem, tendo dito isso, eu resumiria dizendo o seguinte. No nosso primeiro debate, na primeira parte, hoje nós estamos na parte 2, eu trabalhei, busquei trabalhar dentro do tempo escasso que tivemos, porque escatologia é um assunto infindável, quatro premissas. Eu disse que creio no pós-tribulacionismo por razões bíblicas, por razões históricas, por razões conceituais e por razões escatológicas. Além disso, nós argumentamos, por exemplo, nesta parte 2, sobre alguns textos, não tanto quanto outros textos na parte 1, onde falamos de outros textos, infelizmente Mateus 24 ficou de fora, Apocalipse 3.10, Apocalipse 7 e outros tantos textos, quem sabe em outro contexto nós falaríamos sobre isso. Bom, mas porque eu sou pós-tribulacionista, me mantenho firme nessa convicção e vejo, por exemplo, o pré-tribulacionismo em termos teológicos, conceituais e bíblicos, respeitosamente falando, vendo os pré-tribulacionistas como irmãos em Cristo, é muito importante, não como outros que, ah, pré-herege, pós-herege, o meso-herege, não, são irmãos em Cristo. Mas porque eu entendo teológica, filosófica, conceitualmente o pré-tribulacionismo problemático, por várias razões. Primeiro, porque ele divide a vinda de Jesus em duas partes, etapas ou fases, algo que a Bíblia não ensina em nenhum lugar. Eu percebo no pré-tribulacionismo que as inferências, elas são sobrepujantes e ditam frequentemente a sua exegese. Claro que não estou fazendo generalizações e não estou dizendo que os pré-tribulacionistas não levem a Bíblia a sério. Mas parece-me que textos que ficam mais claros de uma perspectiva pós, eles são mais inferidos pelos pré. Segundo, eu acho o pré-tribulacionismo problemático porque ele diz que o arrebatamento da igreja deverá ocorrer antes da tribulação. Nós não temos isso em nenhum texto claro da Bíblia. Terceiro, eu acho que o pré-tribulacionismo também é problemático porque ele ensina um arrebatamento secreto da Bíblia. E como eu disse, em outras circunstâncias, algo que também a Bíblia não ensina em nenhum momento, ou seja, o ensino do arrebatamento secreto, ele é tão secreto e tão oculto que a própria Bíblia o desconhece de genesizar Apocalipse. Então, com base nessas perspectivas, eu diria que vale a pena ser pós-tribulacionista porque é uma perspectiva mais próxima da Bíblia, da história, conceitualmente e tudo. E reitero a minha fala aqui, num tom provocativo, mas amistoso com o querido pastor Elias e com os queridos irmãos pré-tribulacionistas. Espero, se eu estiver vivo, se Deus permitir, que nos vejamos em outro contexto porque, com certeza, outros programas, vejam só, virão. Porque Jesus, como muitos pré-tribulacionistas defendem em termos da iminência dele, acham que ele pode voltar a qualquer momento. Por exemplo, esse programa, corremos o risco de ele nem terminar porque Jesus pode voltar como muitos pré-tribulacionistas defendem. Ora, eu te deixo tranquilo quanto a isso e fique tranquilo que muitos outros programas, vejam só, virão. Porque Jesus, com certeza, não virá a qualquer momento. A não ser que 2 Tessalão de Ciências 2, Apocalipse 3.10 e outros tantos textos bíblicos estejam errados. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério. Obrigado, Zeca. Obrigado, Elias. Obrigado, queridos telespectadores. A gente que agradece, Valate. Obrigado pelo carinho. Os contatos do pastor Valate à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, arroba, programa, vejam só. Pastor Elias, 4 minutos para o irmão. Bom, agradeço, em primeiro lugar, mais uma vez, esse privilégio de estar aqui debater um tema tão relevante, que faz parte do sumo mono do cristianismo, o bem supremo, e na companhia do Zeca, também do meu amigo pastor Carlos Augusto Valate. Existem tantas coisas aqui que eu poderia estar falando, veja bem, olha, ele falou assim, isso aqui é uma hipótese, isso aqui é uma hipótese. Sabe o que é uma hipótese? Essa hipótese é uma ilação, uma conjectura, isso aqui não é doutrina. Ele diz que Miguel é aquele que o detém. Olha só, depois é o poder de Deus. Olha só. E aí, hipótese, hipótese. Achei legal isso, hipótese. Quer dizer, não é construção com base na exegese bíblica, fica isso claro. Essa questão de Jesus de volta em duas fases, não está em discussão aqui. É se Jesus votará ou não antes da grande tribulação. Isso aqui é um debate. O arrebatamento será antes da grande tribulação? Esse é o debate. Arrebatamento secreto? Dá outro debate. A doutrina do iminência? Dá outro debate. A não ser que, segundo as testemunhas, os dois e Apocalipse 3, 10 estejam errados. Não, eles não estão errados. O entendimento pós-tribulacionista que está equivocado, está atrapalhado. Agora, o que que ocorre? O que que nós pontuamos? Jesus voltará antes da grande tribulação para arrebatar a sua igreja? Primeiro porque ele prometeu. Em João capítulo 14, versículo 1 a 13, ele fala sobre a casa do pai. O nosso amigo recorreu para várias casas no Antigo Testamento, mas não contextualizou, não explicou exegeticamente o significado e a polissemia, a questão semântica da palavra beite. E aí, desculpa aqui, virou aquele balaio de gato, né? Aí, depois, nós temos, em 1ª Testemunha License, capítulo 4, versículo 17, o termo apânteses, que não diz para você nem que Jesus sobe e nem que ele desce. Então, o que é que nós vamos compreender? Pelo evento histórico, cultural, e nós trouxemos para a discussão a questão do casamento judaico e um documento de fundamental importância, que é a Mishnah para dirimir esta dúvida. Não houve aqui uma argumentação. O capítulo 25, versículo 6, também não fala se a noiva foi ou não foi. Portanto, a conclusão é com a questão cultural e apresentamos o modelo de toda essa construção da Mishnah, porque o casamento judaico até hoje é feito com base no casamento de Isaac e de Rebeca, daquelas bênçãos e tudo mais. Então, apresentamos um texto bíblico. Com base em tudo isso, Jesus votará, ele é que promove o encontro, a ele, a iniciativa é dele, o termo não é técnico, portanto, vale o que ele prometeu e ele não é homem para que minta e nem filho do homem que para que se arrependa. A igreja se encontra com ele nos ares, próxima da sua casa e de lá nós vamos para o céu para comemorar uma festa muito grande que ele preparou para todos aqueles que creem. E eu espero que depois a gente vai discutir essa questão de segundo aos três sonolicenses, porque temos, olha, dá muito. Segundo aos seus sonolicenses, no próximo debate, e Apocalipse 3.10, porque não dá tempo de eu falar nada aqui, nem vou começar. Eu tinha que fazer um ano com o Vailati e Elias Soares, igual que tem aqueles devocionários, né? Poxa. Tinha que fazer um vejo, só assim, um ano, assim, para ir pegando tudo que você, cada hora que um fala, vira um debate novo, aí não dá, eu não entro. Isso é lindo porque a Bíblia é muito rica, né? A palavra de Deus é inesgotável. A corda é curta e o poço é fundo. Exatamente. Concordamos, tá vendo? Concordamos. Encerramos o debate com eles concordando. Que bom, Elias, obrigado. Graças a Deus. Eu que agradeço. Pelo carinho também, os contatos do pastor Elias também à sua disposição. Lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá certo? Entra lá, arroba, programa Vejam Só, tá bom? Nós vamos encerrar o programa de hoje já aí com o convite já preparado, não só para você, mas também para os meus convidados aqui, de que outros momentos como esse aconteçam também, tá bom? Espero que você tenha curtido e que seja bênção na sua vida. Que a partir dessa reflexão, o Espírito Santo de Deus possa completar aí no seu coração tudo aquilo que foi colocado, tá bom? Essa é a nossa oração. Então, muito obrigado a você que nos assiste, que dá o carinho da sua audiência. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um abraço e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri